E aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na areia Banjão bonito aqui ó, maciço, esse banjo muito bonito aqui é um maciço, se liga aí no som Beleza, maciço e maple, você pode comprar pela minha loja virtual Emerson Brasa Music.com.br Pagarem até 12 vezes o cartão, hein Esse banjo aí se você for mandar fazer com algum litígio, você vai pagar o dobro do praia Se liga no som rapaziada Bater no baixinho aqui pra não dar distorção no vídeo E as cordas bem macias dele, bem baixinhas, você não precisa meter a mão, não se cansa Bater no baixo, só um secinho Fazer picada, sai tudo fácil a picada aqui Bater no baixo, só um secinho Não promete mais, o que a gente menos sente Palavra que não volta atrás Não me faz de deputente A gente sabe ser capaz Jamais se dá sem vaidade Na hora de fazer amor, você puxou a verdade O que eu já dei, o que eu já dei, o que eu já dei O que eu já dei, o que eu já dei, o que eu já dei E eu sou pelo de você, o que eu já dei Beleza galera? Acabei de afinar o banjo aqui, tá voltando um pouquinho as cordas aqui Mas som legal do banjo, pode comprar Valeu, valeu!